Sejam bem-vindos ao canal do Brasil Escola, sou o professor Fred de Biologia e se você ainda não é inscrito aí no canal, o que você tá esperando? Vai lá, se inscreve, marca o sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos. Hoje nós vamos continuar vendo os tecidos vegetais, só que nós vamos falar de suber e epiderme, então bora lá. Galera, saca só, se você pega uma planta que tem crescimento primário e ela pode também surgir o crescimento secundário, quer dizer que nessa planta tem meristema primário e meristema secundário. No meristema primário vai surgir a protoderme e lembra que esse é o tecido responsável por começar a revestir a planta nas fases iniciais de crescimento, então no crescimento primário vai surgir a protoderme, só que essa protoderme vai dar origem ao tecido primário que realmente vai revestir a planta, que é a minha epiderme. E a planta tá lá crescendo, crescimento crescimento primário, só em comprimento e tudo bem. Só que quando começar o crescimento secundário, o meristema secundário vai dar origem ao que nós chamamos de câmbio da casca ou felogênio e ele vai dar origem a um tecido muito importante de proteção, também ajuda um pouquinho na sustentação da planta, que é o suber, é a casca da planta. Então um revestimento um pouco mais concreto, um pouco mais mais firme, que vai ajudar na proteção desse organismo. Vamos começar então falando do crescimento primário, então a gente vai citar a epiderme. Quais são as características desse tecido? A primeira característica que a gente precisa entender é que essas células elas são proteção, elas estão em contato direto com o ambiente externo. Então a primeira característica da epiderme é que as células são justapostas. Então observe essa imagem aqui, você consegue ver a parede celular das células e consegue ver que elas estão bem coladinhas uma na outra. E você está reparando que nessa imagem ela está transparente? É porque as células da epiderme são aclorofiladas, ou seja, elas não têm pigmento para realizar a fotossíntese, então acaba que elas são bem transparentes. E com isso também tem um vacúolo muito grande, porque vai ajudar a armazenar outras substâncias, outros pigmentos, mas não clorofila. Agora se liga nessa outra imagem. Se você perceber bem, isso aqui é um corte de uma folha e você olha bem superficial, uma camadinha bem transparente, bem fininha. Essa camada bem fininha é a epiderme. Por quê? Ela é composta por uma única camada. E aí nós falamos de uniestratificada. Fred, mas e aí? Eu tenho essa célula, para que serve? Eu tenho esse tecido, e aí? Essa camada, essas células, essas camadas de células aí, a epiderme, ela vai ter alguns anexos, algumas células, algumas estruturas que vão surgir nela para auxiliar em todas as funções do organismo e também vão confirmar a função da epiderme de proteção. E aí nós chamamos de anexos da epiderme. O primeiro anexo que a gente vai ver, ele está acima da epiderme. Você vai encontrar ele principalmente nas folhas. É a cutina e a cera. O que seria isso? São duas camadas extremamente impermeáveis, ou seja, hidrofóbicas. Ela vai cobrir toda a folha da planta, fazendo com que a água, ou então o excesso de outras substâncias, não se grudem a essa folha, não estrague, não danifique essa folha, e também vai evitar que a planta perca a água num dia muito quente. Essa impermeabilização impede tanto a entrada quanto a saída. Mas espera aí, se eu blindar a planta, eu não tenho nenhum contato com o ambiente externo. Isso caracterizaria a morte dessa planta. Para isso, nós temos aberturas na epiderme. Essas aberturas são chamadas de estômatos. É um conjunto de célula encontrada na epiderme e ela tem uma função muito importante, que ela vai abrir uma conexão com o ambiente externo e o ambiente interno da planta. Então ele vai abrir uma estrutura. Se você reparar bem aqui nessa imagem do estômato, eu tenho duas células principais, são as que abrem e fecham. Nós chamamos elas de células guarda. Repara que ela tem clorofila. Só essas duas. Por quê? Abrir e fechar gasta energia e a clorofila vai produzir alimento que será convertido em energia. Então só essas duas células na epiderme terão clorofila. Em volta dela, eu tenho o que nós chamamos de células companheiras. Essas células vão auxiliar a função do estômato. E aí, qual seria a função do estômato? Ele vai abrir e fechar para permitir as trocas gasosas. CO2, gás carbônico e oxigênio, também vai ajudar na liberação de vapor de água. Isso é extremamente importante, porque se a planta não transpirar, não perder esse vapor de água, nós chamamos de evapotranspiração, ela não consegue absorver a água das raízes. Então os estômatos, eles têm uma função muito importante aqui na epiderme. Lembra que a função da epiderme é proteger a planta? Aqui entra dois caras muito importantes, os pelos e os tricomas. Vamos começar pelos tricomas. Você já ouviu falar de urtiga? Essa planta, ela tem uma substância que quando você entra em contato com a folha, ela vai te queimar. Por quê? Os tricomas, eles são estruturas glandulares que ficam sobre a epiderme. Nasce da origem da epiderme ali. Essas glândulas podem ter substâncias de odor, um cheiro, um perfume, ou substâncias tóxicas, por exemplo, a urtiga, para queimar a gente. Essas estruturas, elas podem servir tanto para atrair animais, para polinização, por exemplo, ou para dispersão de frutos, ou defender a planta contra herbivoria. E os pelos? Os pelos, eles são mais encontrados na epiderme que reveste a raiz. E ela vai estar responsável pela absorção de água do meio. Se for num ambiente, um solo, por exemplo, a água seria absorvida por esses pelos. Se for, por exemplo, uma raiz aérea, ele vai conseguir tirar a umidade do ar. Algumas plantas só conseguem fazer isso, mas a função está relacionada com o pelo, que está lá na epiderme. Mas e aí? O que mais de proteção nós temos? Aí entra os acúlios. Eu tenho certeza que você já ganhou uma flor de presente, uma rosa de presente, e quando você olha ela, ela tem alguns espinhozinhos. Aquilo não são espinhos, são acúlios. Acúlios são estruturas que nascem da epiderme. É por isso que eu consigo arrancá-los facilmente. Também tem a função de evitar a herbivoria. E como está muito próximo da flor, é só você lembrar um pouquinho. A flor é a estrutura de reprodução. Então, os espinhos têm que proteger a flor até que a planta consiga se reproduzir. Então, se a planta tem o meristema primário, vai apresentar o crescimento primário. E se ela apresenta o meristema secundário, ela vai ter o crescimento secundário. E aí surge os tecidos secundários, que é principalmente aqui no caso de revestimento, o câmbio da casca, o câmbio do felogênio. O felogênio é uma sequência de células ali que vai surgir próximos à epiderme, principalmente no tronco, nos galhos, na parte aérea do caule. Nessa estrutura, vai começar a se depositar em algumas células uma substância chamada de suberina. Essa substância, ela é pouco permeável e ela vai começar a atrapalhar as trocas gasosas. Então, ela começa a matar o tecido. Esse tecido morto é o que nós chamamos de casca, que é chamado de suber. Então, o felogênio, ele produziu o suber. Só que lembra que ele tem a suberina? Então, as células do suber têm parede celular preenchida com suberina, que vai atrapalhar nas trocas gasosas. Eles têm o interior preenchido por ar, porque essas células acabam morrendo e deixando espaços, né? E são células mortas. E com isso, eu gero aquela estrutura que nós chamamos de casca. Se liga nessa imagem aqui. Essa casca de árvore, tenho certeza que tem um pedacinho dela aí na sua casa. Essa é a casca da cortiça. É uma árvore que eles retiram a casca, retiram o suber dela, para fazer rolhas, por exemplo, de garrafas de vinho. Essa estrutura aqui, ela vai nascer novamente. Por isso que eu retiro de parte das árvores aqui e eu deixo elas lá descansando, enquanto elas vão construindo, criando novamente o suber. Lembrando que esse suber só vai aparecer quando a planta iniciar o seu crescimento secundário. O suber, então, ele vai nascer quando a planta começar o crescimento secundário. E ele é extremamente importante. Se você parar para pensar, essa camada de células mortas funcionam principalmente como isolante térmico. Então, plantas que vivem em regiões muito frias acabam tendo as cascas mais grossas, para proteger contra a temperatura, variação de temperatura. E, principalmente, um tecido morto, ele é sustentação, ele é uma barreira mecânica. Então, ele vai ajudar contra choques mecânicos, impactos, força bruta mesmo. Então, a casca vai proteger toda a planta durante essa fase da vida dela, de crescimento e em espessura. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like. E não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para as notificações. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários. E todo o material da aula está aqui na descrição do vídeo. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho